Quem já precisou do atendimento de urgência e emergência do Santa Lúcia, sabe muito bem a importância do Hospital do Coração. É o caso do comerciante Gildo, que há seis anos sofreu um infarto, foi atendido no local e passou por cirurgia para reparar três veias obstruídas. Num fim de ano, eu fui no postinho e de lá me mandaram, fizeram os exames preliminares e me mandaram para Santa Lúcia. Lá fiz todos os exames regulares que tinha que fazer. Quando foi na Páscoa, eu já estava operado. Eu achei que foi muito rápido, porque procede de graça. O atendimento foi... Eu, na realidade, me senti em casa. Pela distância de casa, eu me senti em casa. Foi... Agora, foi tão bem atendido, e eu gostei tanto das meninas que fizeram o tratamento e tal, que eu resolvi dar uma cesta de Páscoa para elas. A esposa dele lembra que tudo foi feito sem nenhum custo. Para ela, se não fosse o atendimento da equipe do Santa Lúcia, o marido não teria sobrevivido. Nós fomos muito bem atendidos lá, nós ficamos esperando a operação, eles davam toda a atenção para nós, e a gente achou, assim, excelente. Nunca imaginamos que pelo SUS ia ter o atendimento daquele. Muito bom, os médicos, enfermeiros, tudo muito atenciosos. Por isso, quando eu vi falar hoje, eu falei, não, eu tenho que dar meu depoimento para não tirar eles de lá de jeito nenhum. Agora, devido a uma mudança na política da Secretaria de Estado de Saúde, a diretoria do Santa Lúcia está preocupada com a possibilidade da não permanência do Hospital do Coração de Poços, como referência do SUS, enquanto porta de entrada para a rede de urgência e emergência, para o SAMU regional, para pacientes infartados e vitimados por acidente vascular cerebral da macro região sul de Minas. O governo estadual do Zema fez um programa chamado Programa Valora Minas. Esse programa Valora Minas tira as regras da urgência e emergência que nós estamos trabalhando há 11 anos. Nós estamos trabalhando, sempre trabalhamos com índice de recuperação elevadíssimo, e no Brasil nós temos uma repercussão extraordinária. Só que pelas regras novas do programa Valora Minas, que está sendo elaborado pelo Estado, nós ficaríamos fora do atendimento. Então, a crise toda que está acontecendo com 46 municípios é tão grande que hoje eu tive uma reunião com os municípios, onde estiveram presentes centenas de vereadores de vários municípios, eles externaram a preocupação e fazendo uma conotação política de que isso não pode acontecer. E por que isso? Porque no regulamento do programa do Estado Novo, o Hospital Santa Lúcia não poderia trabalhar na urgência e emergência do SUS. Continua com tudo. Hospital particular, convênios, cirurgias cardíacas, todo atendimento continua. É a urgência. Então, por exemplo, o paciente com infarto agudo não teria como ser resolvido aqui direto. E todos nós sabemos que se o paciente não for resolvido dentro da janela terapêutica, o coração queima. Então, não pode o paciente ir para um hospital para ver se precisa ir para o outro. Ou seja, todos os municípios reconheceram isso. Por isso, foi criada uma petição online com assinatura da população para pressionar as autoridades de saúde, para que mantenham o Santa Lúcia como sendo o hospital de referência para atendimento pelo SUS dos casos de urgência e emergência em caso das doenças do coração e derrame cerebral. Nós estamos fazendo uma movimentação social, levantando opiniões, observando a população que está se manifestando nessas 46 cidades de modo impressionante. O que eles estão fazendo, só para vocês terem ideia, nós abrimos uma possibilidade de conversa no Facebook e em 12 horas tivemos mais de 15 mil respostas. E na assinatura online tivemos mais de 12 mil assinaturas em 6 horas. O secretário de Saúde de Poços disse que está ao lado do Santa Lúcia nesta batalha. Ele falou também que já manteve vários contatos com autoridades estaduais. Já conversei duas vezes com a Secretaria Estadual de Saúde, já conversei com o procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, o doutor Samuel Pessoa, que entendeu a nossa posição. A secretaria ainda não entendeu. Porque está lá na Constituição que os recursos, a iniciativa privada pode fazer jus ao serviço de saúde e ao recebimento de recursos para isso. Aí tem lá um item, um parágrafo da lei da Constituição que diz assim, não, não pode receber como subvenção ou como incentivo. Muito bem. Mas o outro parágrafo diz assim, que pode receber como convênio ou como contrato. Então, bom, se não pode receber como incentivo, tá, tira o incentivo e passa para um convênio e para um contrato. O que, no meu modo de entender, o que não pode acontecer, é retirar esse recurso de Santa Lúcia, porque é inviabilizar o serviço de cirurgia cardíaca. Então, não adianta falar que vai criar um aqui, outro ali. Não, não, não precisa criar nenhum, não. Todo mundo aqui está muito satisfeito com o serviço prestado pelo Santa Lúcia. Então, nós vamos continuar, nós vamos, naturalmente, já estamos entrando em contato com as lideranças políticas em Belo Horizonte, todas elas que possam nos ajudar nessa questão. Postos de Caldas e a região não podem agora ficar sem esse serviço. Não é possível aceitar uma situação como essa. Um serviço que está funcionando tão bem, que é digno de aplauso e de consideração de todo mundo, de repente, já vai deixar de existir por um aspecto, vamos dizer, equivocado de interpretação da legislação.